E a dengue fez mais uma vítima aqui em Sergipe. Hoje a Secretaria Estadual da Saúde confirmou a 12ª morte. A vítima era uma adolescente de 13 anos, moradora de Laranjeiras, cidade classificada no último levantamento com baixo risco de infestação do mosquito Aedes aegypti. Nós conseguimos recuperar uma amostra de sangue ontem e aí ela foi processada e o resultado saiu hoje, confirmando que naquele momento ela estava com o vírus da dengue. A priori no prontuário ela já chegou com um quadro grave, ela já chegou hipotensa, com a pressão inaudível, então ela chegou num quadro meio de choque. Entramos em contato com a coordenadora de vigilância do município, ela já tinha orientado os agentes de endemia a avaliar o território, avaliar a área da residência dessa criança. Além dessa confirmação, a Secretaria de Estado da Saúde investiga mais um caso. Se trata de uma jovem de 18 anos do município de Nossa Senhora da Glória, que segundo os familiares, o motivo da morte foi causado pela dengue hemorrágica. Já me comuniquei com o hospital, o hospital de referência da região, que é o hospital de Glória, conversamos com a equipe, está sendo investigado, a gente conseguiu uma amostra, vai processar para ver se também está na viabilidade, para poder dar um desfecho realmente. Esse caso está em investigação. De acordo com o último levantamento divulgado na semana passada pela Secretaria, em Sergipe já são 7.674 casos notificados e 3.152 confirmados. Aracaju aparece como a cidade de maior número de vítimas da dengue, com 921 casos. Em seguida, Nossa Senhora do Socorro com 574 e Lagarto com 145 casos. Ainda este mês, a Secretaria Estadual da Saúde continua com a Brigada Itinerante da Dengue no interior do estado. Mesmo assim, a diretora pede para a população ficar mais atenta e redobrar os cuidados para eliminar os possíveis criadouros do mosquito. Após a liberação do resultado do Lira, que sai na quinta-feira, a gente faz um novo cronograma para saber onde iremos continuar atuando, tendo como critério o alto índice de infestação.